Quando o sul jovem vejo imponente Onde o sul jovem vejo imponente Onde o sul jovem vejo imponente O camado em que anuda o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o palmeiras mandou da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar e vencer e mostrar Que ele faz ser campeão Defesa de linha e faça Lindo atacante de raça Torcida que canta e vibra Defesa de linha e faça Lindo atacante de raça Torcida que canta e vibra O nosso homem mediterino Que sabe ser brasileiro Conchetando a sua vida